Fala galerinha, você piscou, mais uma maratona literária começou. Eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer pra vocês a minha TBR e algumas explicações sobre a Spring Read, que é a maratona literária de primavera. Quem organiza essa maratona é Kabuki, pra quem ainda não conhece, eu vou deixar o link dela aqui embaixo no box de descrição. Inclusive, tem o link do vídeo de apresentação oficial da maratona, com todos os desafios, com todas as coisas bem explicadinhas. Tem o link pra você baixar coisas, tem formulário pra você se inscrever, que inclusive é uma coisa muito importante na maratona, se você quiser participar do sorteio pra ganhar livros e tudo mais. Então, o que é Spring Read? O que é maratona literária? É um momento que as pessoas se juntam pra ler mais, né? Todo mundo junto ali naquele clima de comunidade e tem alguns desafios pra nortear essas leituras, se você quiser ou não. Esse ano vai acontecer daqui a pouco, dia 11 começa e termina dia 25 de setembro. A gente tem esse período de mais ou menos duas semanas, de exatamente duas semanas, né? Pra ler. E esse ano tem uma temática, que é a de Alice no País das Maravilhas. Pra isso, vão ter times. São três times que as pessoas podem escolher entre esses times, de acordo com o nível de intensidade que querem ler nessa maratona. Por exemplo, o time Chapeleiro é pra aquelas pessoas que querem ler muito, né? Que querem se esforçar, se dedicar às leituras. O time Coelho é o time pra quem tá correndo atrás do tempo perdido. Pra quem tá sempre atrasado, com as leituras sempre, né, apressadas. E também tem o time Alice, que são as pessoas que não sabem o que vão ler, mas só querem ler coisas boas. Eu sou do time Alice, obviamente. Os primeiros livros que eu vou falar aqui na minha TBA são dos desafios desse time. Mas vocês vão perceber, e eu vou dizer, obviamente, já tô dizendo aqui, né? Que eu tô cumprindo também desafios dos outros times pra dar uma diversificada, uma incrementada a mais na TBA. Eu sempre procuro colocar livros a mais, porque aí, né, eu tenho opções pra escolher ao longo da maratona. Daí, o que é que acontece? Cada time desses tem um líder, e cada líder vai encabeçar esse time rumo à vitória. Além dos desafios de cada time, que eu vou falar daqui a pouco, calma aí, tem um desafio coletivo pra todo mundo, né? Que é ler um livro junto, em determinado momento, fazer uma discussão sobre ele. E essa discussão vai ser no dia 26 do 9, que é um domingo, às 21 horas, às 9 horas da noite. O livro em questão é Sem Coração, de Marissa Meyer. Eu, certamente, vou colocar esse livro também na minha lista de livros pra serem lidos, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas, Nob, você falou isso tudinho, mas como é que participa? Mais uma vez, o link do vídeo de Kabuki tá aqui na descrição e eu vou deixar aqui nos cards também. Lá tem um formulário onde você pode se inscrever pra participar. Esse formulário de inscrição vai estar disponível a partir do dia 29 de agosto, até às 23 horas do dia 11 de setembro, após a live de abertura. Inclusive, essa live de abertura vai acontecer com os líderes de cada time, tá certo? Lá no canal de Kabuki, na Twitch. Todas as lives vão acontecer por lá, sempre. São 24 horas por dia, durante duas semanas de lives ininterruptas. E eu também vou ter lives, né, durante essa programação. As minhas lives vão acontecer na terça-feira, dia 14 de setembro, às 6 horas da manhã. Das 6 às 10 da manhã, isso mesmo. Terça-feira, dia 14, às 6 da manhã. E na quarta-feira, dia 22, na segunda semana de maratona, também às 6 da manhã. Das 6 às 10, certo? Terça-feira, dia 14, quarta-feira, dia 22, de 6 às 10 da manhã, a gente se encontra lá na roxinha. Lembrando, 6 horas da tarde, 18 horas do dia 11, começa a maratona com a live de abertura, com o Kabuki e os líderes de cada time que vão ser divulgados, eu acho que dependendo do dia que tá saindo esse vídeo ainda essa semana. Então vamos embora, para os livros que eu quero ler durante essa maratona, né, os desafios. Os desafios do time Alice, que é o time que eu me propus a participar, assim, prioritariamente, porque eu sou meio confuso nas minhas leituras, toda vida é isso. São os seguintes desafios, e já os livros. Número 1, Dinah, encontre um livro 5 estrelas. E isso é para quem, tipo assim, né, quer encontrar um livro 5 estrelas entre as opções. E o livro que eu estou apostando as minhas estrelas é esse aqui, O Imenso Azul Entre Nós, publicado pela Alt. Ele é escrito por Ayesha Ahuna Atta, que tem essa capa azul, bonita, com flores, com folhas, não sei o que. É bem clima de maratona de primavera mesmo. O segundo desafio é Toca do Coelho, um livro que espera há tempos para ser lido. E esse livro aqui na estante, tem vários, né, na verdade, mas o que eu escolhi foi O Rei Corvo, que é a finalização da saga dos Garotos Corvos, de Maggie Stiefvara, que tem essa capa aqui, muito bonita também. Pois é, vamos ver no que é que vai dar, porque ele não é um livro fininho, né, mas já já vai vir o complemento. Número 3, Desaniversário, Um Novo Dia Tentando Favoritar Sua Leitura. Tá, esse aqui é um desafio para quem quer achar um livro favorito entre as opções. O livro que eu estou apostando na minha ficha de favorito é esse aqui, O Mar Sem Estrelas, de Erin Morgenstern. Muitas pessoas estão falando sobre ele, ele está sendo super comentado, super badalado, tem leitura coletiva por aí, é torto e direito, mas eu ainda não li. Então, eu estou com expectativas para que se torne um favorito meu, porque eu li outro da autora e gostei muito, e confio nas pessoas que leram esse e gostaram muito também. Aí, quarto desafio, Leia-me, um livro com algo azul na capa. Eu podia colocar qualquer um dos dois primeiros, né, mas aí fiz de conta que encaixei aqui de novo O Rei Corvo, porque, enfim, azul na capa, né, esse aqui é todo azul, mas é sobre isso. Aí, pronto, eu vou cumprir, cumprir não, né, coloquei livros para tentar cumprir os desafios dos outros times também. Quimicoelho, primeiro, Arganais. Um livro que não teve tanto hype, mas eu acho que eu vou gostar, tá. Esse livro aqui, ele tem determinado hype no círculo de pessoas que eu interajo recentemente, que é A Cidade dos Fantasmas, de Victoria Schwab. Esse aqui é um lançamento de uma nova série dela, né, Infanto e Juvenil, se eu não me engano, de fantasia. Ele tem esse hype no grupo das pessoas que eu convivo, de vez em quando, né, mas por aí, internet afora, eu não tô ouvindo falar muito sobre ele. E eu acho que vou gostar. É isso. Dois, Relógio. Um livro com até 250 páginas. Esse aqui se encaixa no desafio, mas eu coloquei pra esse aqui, Madame Chanadou, de Aureliano Medeiros, que ele é potiguar, mora aqui em Natal. Eu já li esse livro na primeira edição, quando foi lançada, e agora eu tô com essa edição nova da Editora Nacional, que tá muito bonita, muito caprichada, cheia de detalhes e cheia de cores. Três, Lebre. Livro popular, mas cheguei tarde para a festa. Esse aqui, pra esse desafio aqui, eu coloquei o livro Dias Perfeitos, de Rafael Montes, que é um livro que as pessoas comentaram super quando ele foi lançado, e faz algum tempo já, sendo que eu nunca li. Eu li quase todos dele, acho que falta esse. E O Vilarejo, que também é bem fininho. Se der certo, talvez eu até pegue durante a maratona. Desafio número 4, Rosa Branca. Um livro com uma capa majoritariamente branca. E pra esse, é aquele livro do desafio da maratona, que todo mundo vai ler junto, assim, quem quiser participar, e vamos discutir dia 26, que é o livro Sem Coração, de Marissa Meyer. Eu tenho esse livro no Kindle já tem algum tempo, e pronto. Essa é a oportunidade perfeita para lê-lo. E vamos pros desafios do time Chapeleiro. Esses aqui eu vou falar só pra cumprir a tabela mesmo, e mostrar pra vocês quais são os desafios, porque os livros são alguns dos mesmos que eu reencaixei nos desafios. O Primeiro, Gato de Chesire, livro que me deixou intrigado e com vontade de ler desde o começo. É, tem alguns desses aqui, mas eu coloquei o Mar Sem Estrelas. 2, Absolen, um livro que você sempre teve preguiça de começar. O Rei Corvo, pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho realmente preguiça. 3, Valete de Copas. Seja um bom soldado e leia um livro com pelo menos 350 páginas. O Rei Corvo de novo. Mas poderia botar o Mar Sem Estrelas de novo. 4, Rosa Vermelha. Um livro com planta ou flores na capa. Daí vem de novo o Sem Coração, mas eu também poderia colocar o Imenso Azul Entre Nós. Isso aqui eu fiz mais ou menos pra quem não conhece, nunca participou de maratona também, vê que você pode encaixar vários livros nos desafios. Pode encaixar um livro em vários desafios. Pode fazer do jeito que você quiser. O importante é ler e se divertir. Muito provavelmente essa vai ser a minha tibiar do mês de setembro também. Não, mas tem livro que eu vou ler antes da maratona, que começa só dia 11 e pronto, eu sei disso. Tem livro que eu vou ler antes. Mas basicamente é essa, né? Minha tibiar do mês, os livros que eu quero ler durante setembro. Vamos ver se vai dar certo. E é isso. Boa sorte pra todo mundo. Vamos acompanhar a maratona e pronto. Lembrando que as minhas lives acontecem terça-feira, dia 14, às 6 da manhã e quarta-feira, dia 22, às 6 da manhã. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Segue o Elefante Literário nas redes sociais. Agora tem o TikTok também, tá certo? É Elefante Literário lá, pode procurar. Ou seja, agora tem Elefante Literário em todas as redes sociais. É só procurar que você vai me achar de algum jeito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!